Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a área de lazer da Casa Libre. A gente já fez um vídeo sobre o projeto da Casa Libre e a gente vai deixar o card bem aqui em cima para você acompanhar. Bem, e se você já conhece o nosso canal, se inscreve, por favor, tem muita gente que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito. Isso ajuda muito a gente a fazer o canal crescer. E, por favor, também não esquece de deixar o like, isso ajuda muito a gente. Então, vamos para o vídeo? Bem, esse projeto a gente fez em 2020 para o Franks, para a Débora, para a Isabelle e para o Benício. E ele fica num terreno de mil metros quadrados no Condomínio Santa Mônica. E um dos pontos fortes desse terreno é o seu grande desnível. Ele tem nove metros de altura entre a parte mais alta e a parte mais baixa do terreno. O que fez a gente poder trabalhar uma casa com diversos níveis. Como a gente falou no vídeo da Casa Libre, que a gente vai deixar o link aqui na descrição de novo, para vocês assistirem depois. Ela é a casa com mais escadas que a gente já fez. São sete escadas, né? Por aí. Com isso, a gente pegou e colocou o nível mais baixo para ser a área de lazer. Desse jeito, preservando a vista da sala, da parte social da casa e dos quartos também. Essa área de lazer é uma das que mais tem funções que a gente já fez. Ela tem uma piscina com borda infinita para uma vista incrível. Tem uma praça do fogo que também tem uma janela que fica aberta para a piscina. E a gente vai mostrar, inclusive... Daqui a um tempo eu vou fazer um vídeo mostrando como é que é, tecnicamente, para encaixar essa janela na piscina lá na obra. Tem a churrasqueira, obviamente, com um grande balcão, uma mesa de sinuca bem legal. E uma sauna, daquelas que a piscina avança para dentro dela também. Então, quem estiver lá dentro pode tanto ficar no banquinho quanto ficar deitado dentro da piscina. E também tem a banheira de hidromassagem. Ah, é verdade. Também, em cima da sauna, tem uma banheira de hidromassagem que vai ser instalada depois. Ela aparece em algumas imagens mais evoluídas do projeto. E em cima do terraço tem também o... Em cima da área de lazer também tem o terraço. É verdade. Mais uma coisa. Então, eu já me perdi em quantas funções ele tem. Mas ficou extremamente divertido. E nenhuma delas concorre. Elas não se concorrem. Todas elas se complementam muito bem. Apesar do espaço não ser gigantesco. Ficou bastante acolhedor o ambiente. Na verdade, ainda tem a academia. E agora a adega ali embaixo. Isso. Essa parte da adega, durante a obra. Não foi durante o projeto. Foi durante a obra mesmo. O nosso cliente, o Franks, ele é engenheiro. E quando estava cavando as fundações, ele olhou aquele buraco entre os tubulões da casa. Vou colocar uma imagem aqui da fundação para vocês entenderem do que a gente está falando. Olhou para aquilo e falou. E se a gente cavar mais um pouquinho e fazer uma cave? E lá foi essa cave. A gente depois foi, pegou, complementou o projeto para encaixar ela dentro dele. Essa é a área de lazer mais completa que a gente já criou. Sabe aquelas nossas vontades para a área de lazer? A gente quer isso, isso, aquilo. Então, na Casa Líperi, parece que tem tudo, né? É, eles marcaram mais que todas as caixinhas de possibilidades que a gente tem no nosso briefing para a área de lazer. E ainda criaram mais durante a obra. E aí, antes de a gente mostrar alguns detalhes de cada uma dessas funções, por que a gente implantou as coisas onde a gente implantou? Então, vamos começar pela piscina. Ela é onde as pessoas ficam mais baixas. Então, a gente não pode colocar nada muito grande depois dela, porque senão acaba com a vista a partir da piscina. Então, a gente pegou e ela é a última coisa da casa. De todo o conjunto da casa, ela é a última coisa do terreno. Então, ela fica com a vista completamente desimpedida. E afastada também o máximo possível que a gente conseguiu da casa e da área gourmet, da área da churrasqueira, para poder não ser prejudicada pelo sol. Esse estudo solar mostra bem como é que a gente resolveu isso. Na verdade, para aproveitar o sol, né? Isso, para aproveitar o sol, para o sol bater o máximo possível nela. Eu lembro que isso foi até um pouco difícil, né? A gente criar essa piscina num lugar onde batesse muito sol, porque a casa é muito grande e ela tem essas construções perto dela, da piscina. Exato. Muito grande. A partir da piscina, o ponto mais alto da casa tem mais de 10 metros. E a casa fica ao norte da piscina. Então, nesse diagrama aí, vocês podem ver como é difícil a gente conseguir manter o sol batendo na piscina também no inverno, que é quando a gente mais precisa dele aqui em Brasília. E aí, essa localização da piscina permitiu que a gente criasse uma borda infinita que, de fato, tivesse uma vista muito legal. E aí, recuando mais um pouquinho, né? A gente precisava colocar a sauna e esse foi um dos grandes desafios dessa área gourmet. Colocar a sauna muito próxima da piscina sem atrapalhar o sol e mantendo a vista dela, não atrapalhando a vista da área gourmet, mas mesmo assim mantendo tudo integrado. E sem atrapalhar a vista da sala também. E sem atrapalhar a vista da sala também, que em outro vídeo a gente vai mostrar é a sala com o maior van que a gente já fez. Essa sauna, eles queriam espaço para 3 pessoas, então tem um banquinho, mas eles também queriam ter acesso de dentro da sauna direto para a piscina. Então, juntando todas essas coisas, percebam como as coisas vão ficando difíceis de se encaixar. Como tem expectativas que não são tão complementares assim. Mas a gente conseguiu colocar ela mais recuada da piscina, no cantinho do terreno, abaixo do nível da sala para não prejudicar a vista de nenhum deles. Na verdade, o desafio do desnível do terreno acabou ajudando a gente a criar todos esses níveis da área de lazer. Esse terreno não é um terreno super largo, ele só tem 20 metros lineares de fachada, de largura, de testada. Então, esse desnível acentuado permitiu que quase todos os ambientes tivessem vista livre para o horizonte. Bom, e aí, continuando, a área gourmet propriamente dita, a churrasqueira, a gente colocou ela do lado direito do terreno, quando a gente vê da frente, pelo motivo principal de, não adianta nada, a gente tem uma área gourmet fantástica, linda, mas que no final da tarde as pessoas vão ser assadas pelo sol ali dentro. Então, a gente pegou, colocou ela do lado oeste do terreno, que tem uma grande parede no fundo dela. Então, essa parede protege as pessoas do sol. E aí, também, para valorizar mais essa vista, que apesar de ser muito bonita para frente, ela também é muito bonita para sudoeste, a gente quis, com a ajuda do nosso cliente, tirar o pilar do canto. Então, também, é o maior balanço que a gente já fez em todas as nossas casas. Ficou incrível, ficou uma cobertura extremamente leve, mesmo ela sendo gigantesca. Então, isso permitiu que a gente colocasse todas essas coisas. A mesa de sinuca, uma grande bancada para as pessoas poderem se servir, ficar ali. E ainda tem espaço para uma mesa de jantar de oito lugares. Além da academiazinha lá no fundo, que eu não sei não se vai ser muito usada, viu? Mas vamos descobrir depois, nos anos. Aí tem o banheiro também. Ah, sim, o banheiro não pode faltar, que atende a piscina e a área gourmet. Por isso que ele fica naquele cantinho ali, estratégico, para ninguém ficar passando molhado pelo meio das pessoas na área gourmet. E, mais para o finalzinho ali, enterrado, finalmente, a adega, né? A adega pega ali quase toda a parte da sala. Então, ficou bem comprida. E aí, a gente chega para uma escadinha, né? E aí, à esquerda, a gente vai ter a parte, toda a estrutura para as bebidas, bancadas, mesinha. E, à direita, a gente tem uma espécie de rome. Não, uma espécie não, né? É um rome, né? É um senhor rome aqui embaixo. Bem, e aí, voltando ali para o lado de fora também, esqueci de falar. Lá, a gente tem a Praça do Fogo com aquela janela que eu falei, isso daí vai ficar muito legal. É que é estranho chamar de rome. Uma coisa que está junto com a adega. Na verdade, é quase como um cinema. Um home cinema. Isso, com a vantagem que você tem os vinhos ali, a máquina de café, a pipoqueira. Então, vai fazer aquele refúgio ali da família. E, interessante, não tem janela, tá? Para a gente ficar completamente isolado. Aquilo ali vai ficar sempre, o ano inteiro, na faixa dos 20 graus. Então, bem fresquinho. Tem um ar-condicionado lá, porque quando tem janela, a gente precisa fazer esse ar circular. Então, como que a gente fez a ligação desses espaços todos da área gourmet com o restante da casa? A gente tem uma escada, nessa partezinha dos fundos, que vai para a adega, que tem academia e tal. A gente tem uma escada mais privativa, mais reservada, que vai para a cozinha. Ou seja, a gente vai para o nível térreo a partir dessa escada mais privativa. E também, a gente pode chegar nesse mesmo nível, só que pelo lado de fora da casa, a partir de uma escada externa, que é a escada que fica ali perto da sala. Então, a gente tem essa escada privativa e também uma escada que seria de visitas. Porque uma das primeiras coisas que os clientes falaram para a gente é que eles não queriam que as visitas precisassem entrar na casa para poder acessar a área gourmet. Então, a gente fez uma área de lazer muito independente da casa. E aí, para encerrar, os clientes também queriam um grande pedaço de gramado, liso, um campinho, para poder brincar com o cachorro, para poder jogar bola. E como esse terreno é muito inclinado, também foi uma das últimas coisas que fizeram no projeto, foi nivelar. Então, eles quiseram fazer um muro de arrimo em volta do terreno inteiro para poder criar essa plataforma. Então, ficou a área de lazer ali em cima, com a piscina, sauna, churrasqueira. E mais ali para baixo, afastado, mas integrado visualmente, ligado para essa escada de grama que tem a borda infinita ali embaixo, ficou esse campinho. Então, a gente espera que você tenha gostado de conhecer um pouco melhor a área de lazer da casa. E se você gosta de área de lazer, deixe seu like aqui nesse vídeo e também se inscreve no nosso canal. A gente vai trazer vários vídeos mostrando vários nossos projetos. Bom, e se você gostou desse formato um pouco mais livre da gente mostrando em detalhes alguns dos ambientes dos nossos projetos, deixa no comentário aqui que a gente vai fazer mais. Bem, então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.